Olá, esse vídeo é para compartilhar com você que usa a plataforma do Google algumas dicas importantes para melhorar o nosso trabalho. Primeira dica diz respeito a essa ferramenta chamada Bookmarks, ou favorito, traduzindo, onde você pode inserir links dentro do próprio documento. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma proposta de sumário. Eu gostaria de clicar em cima desse título 5 e ir direto ao assunto, sem ter que rolar a barra até onde se encontra esse texto. Então vamos lá, vou te explicar como criar esse Bookmark. Você seleciona esse título, vem inserir, favorito, clica em link. Automaticamente vai aparecer uma bandeirinha aqui indicando que você criou esse link. Você volta lá no seu título, seleciona no seu sumário, clica nesse botão inserir link. Ele vai abrir uma janela te dando a opção de escolher o link que você quer. Nesse caso a gente vai aqui nos Bookmarks que a gente criou, inserir o link que a gente criou anteriormente. Aplica e a partir de agora, quando você quiser ir direto aqui a esse título, você clica em cima dele e ele te transfere direto para o texto que você precisa, sem precisar rolar as páginas. A segunda dica diz respeito à possibilidade de instalar complementos nos documentos do Google. Por exemplo, o Google Apresentação. Se você clica aqui em complementos, existe essa opção aqui, instalar complementos. O Google vai te mostrar a partir daí, todos os complementos que ele tem disponível. Quando você clica sobre algum desses complementos, na parte inferior aparecem todos os elementos desse aplicativo, antes de você instalar para que você possa ler do que se trata, quais as informações você pode obter com esse complemento. Definido o complemento, você clica em Instal. Clique em Continue. Vai pedir uma permissão do seu e-mail profissional. Você clica na sequência Permite todos os acessos. Assim, o Google instala para você esse complemento. E pronto. Você pode fechar. Pode fechar essa página do complemento. Para acessar, você clica aqui. Ele já vai aparecer na sua lista aqui de complementos. Esse que a gente instalou agora é esse ícone for slide docs. Pronto. Clique em Start. E no canto direito da tela, aparecem as possibilidades do aplicativo. Nesse caso, mais de 2.500 ícones que você pode inserir na sua apresentação. Por exemplo, um ícone do WhatsApp. Bom, esses complementos facilitam o nosso trabalho. Nos ajudam na criatividade e na produção do nosso material. Bom trabalho a todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.